Hoje eu e o McFly viramos passarinhos por um dia aqui no mundo do Roblox, nesse simulador de vida de passarinho. No caso, eu sou esse pássaro preto super bonitão e o McFly é esse passarinho marrom atrapalhado que fica dançando e se mexendo de um jeito estranho e engraçado. Fala um oi aí, McFly! Fala um oi aí, rapaziada! Mas fala oi em passarinhos, porque agora você é um pássaro. Então eu acho que é só pio, né? Nossa, gente, olha só, ele vai cair da árvore, vai bater a cabeça e ser mais atrapalhado ainda. Cuidado, cuidado! Ele não aprendeu a voar ainda, por isso que tá de... Nossa, que passarinho biruta, muito biruta. Então, antes de começar o dia a dia de um passarinho e vocês estarem descobrindo o que é que eles fazem nas horas vagas. Eu até passei de nível, olha só, agora eu sou nível 2, que beleza, que beleza. Já deixa o joinha aí embaixo. Clica agora no botão de gostei e se inscrevam no canal. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para receber todas as aventuras novas. E decolei! Olha só, eu já sei voar, diferente do McFly, né, que fica caindo da árvore, caindo dos galhos e tal. E é muito divertido! Uou, nossa! Eu acho que eu voo melhor que você, hein? Ah, é? Deu pra perceber que você voa melhor do que eu. Já caiu da árvore só em um minuto de vídeo, umas cinco vezes você caiu da árvore já. Então, aí quer se achar falando que voa melhor que eu. É isso. Ai, 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 ai! Nossa, olha isso, pessoal. Vocês viram? Olha, como que ele sobrevive desse jeito, meu? Como que ele sobrevive desse jeito? Eu consigo planar, porque as minhas asas são bem grandinhas. Olha só um coelho! Pera, 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 pera. Será que coelho come passarinho? Ai, tô preocupado. Eu acho que a gente come coelho, viu? Passarinho come coelho. Ei, coelho! Vem aqui, vem aqui. Eu vou bicar ele, vou bicar ele. Ah, não dá, não dá. Eu acho que passarinho não come coelho, não, McFly. Tá, vamos sair voando mais um pouquinho, explorar essa vegetação e procurar por alimento. Porque eu percebi que eu tô com fome e sede também. Será que é só beber a água do rio? Vou tentar beber a água do rio pra ver o que acontece, né, pessoal? Vamos lá, aterrissar aqui. Ah, olha que legal! Beleza, bebi a água do rio. Agora ali embaixo a minha sede tá basicamente 100%, né? Então eu não estou com sede mais. E agora eu preciso de comida. O que será que esse pássaro que eu sou come? Ele gosta de comer frutinha, será? Não sei, é. Eu acho que passarinho come lagarta, fruta, essas coisas, né? É, eu vou tentar comer essa planta aqui, ó. Não, não dá pra comer a flor. Ó, eu encontrei alguma coisa. Ah, é uma outra flor também. Eu acho que fruta só vai ter na árvore, né? A gente vai ter que explorar essas árvores e procurar por alimento. E eu tô quase morrendo de fome, é sério! Olha, aqui embaixo tem... Ah, eu pensei que era uma uva, mas não é uma uva, não. Tem um cogumelo. Será que passarinho come cogumelo? Vai lá, passarinho. Não, não come cogumelo. McFly, eu tô ficando muita fome. Não tá aparecendo do lado o que você come ali? Ah, sim, agora apareceu. Quer dizer, tava aí o tempo todo. Eu como peixe, semente, morango e insetos também. Eu teria que achar insetos, então. Vamos andar perto da terra que os insetos ficam provavelmente aqui nesse capim, eu acho, né? Eu não sei. Vamos dar uma olhada. Ele come peixe também, essa espécie de pássaro que eu tô. E a sua espécie de pássaro? Come o que, McFly? A minha come só inseto e semente. Só inseto e semente. Então, eu não sou enjoado. Eu como de tudo. Você é um pássaro enjoado e frescurinho. Então, essa é a verdade. Eu queira, eu não sou nada. É sim, é sim. Eu tô procurando por peixe, gente. Ô, coelhinho, você viu um peixe por aí? Nossa, eu preciso encontrar um peixe, senão eu vou morrer de fome, meu. Calma, calma, calma. Será que aqui deve ter peixe? Isso, come! Não, não, não. Não acredito, não acredito. Aonde você encontrou semente? É, pela terra aqui. Mais um inseto. Inseto? Tá, eu vou ter que procurar na terra também inseto, pessoal. Vamos procurar inseto. Ah, eu vou morrer de fome. Tá até piscando ali. Tá até piscando. Vem aqui. Tem coisa aí? Tem coisa aí? É, acho que tem. Eu já encontrei dois insetos por aqui. Ah, é na terra mesmo, né? Que fica. É, na terra. Tá, então eu vou ficar esperto aqui, pessoal. Vamos ficar esperto. Ah, ele tá perdendo vida. Ele começou a perder vida já por causa da fome. Não, 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 não. Eu preciso de um inseto. Você está aqui em Tavano? Você está aqui na minha frente? Deixa eu ver. Acho que sou eu, sou eu, sou eu. Tá, eu vou te ajudar. Beleza. E aí, onde nós temos que ir pra matar a fome? Eles aparecem por aqui, vem perto do lago. Tá, perto do lago. Você falou que é na terra. É, mas eu encontrei eles perto do lago. Ah, entendi, entendi. Eu já estou com, sei lá, 90% de vida. Eu já estou perdendo vida ali. Tá, tem que ficar meio que aqui olhando a grama, certo? É por aqui. Isso aí mesmo. Tá, então vamos explorar, pessoal. Vamos explorar. O problema é que está dando umas lagadas que está me deixando nervoso. Olha só, dá umas travadinhas. Pra você também está dando esse probleminha? É, pra mim também. Nossa, que estranho. Acho que o lago, ele é um pouco bugado. Então a gente não pode ficar tão perto, né, pessoal? Senão buga, mas eu preciso... Achei, achei. Achou? Aonde? Eu estou voando, eu estou voando aqui. Esse aqui não é você, não. É o seu irmão gêmeo. Aqui tem outro... Aqui atrás, aqui atrás. Ai, calma que eu caí aqui, eu tombei. Atrás, cadê você, McFly? Eu estou com fome. Estou perto do lago aqui, voando. Esse é você, então. Estou te vendo, estou te vendo. Vem aqui, vem aqui. Beleza. Um inseto eu achei também. Ai, muito bom. Recuperei metade da minha fome, mas eu perdi metade da vida também. Então eu vou procurar por mais insetos. Ai, que lag chato. Tá, vamos procurar por mais insetos, pessoal. Mas achei, achei. Não, não é um inseto não, é uma planta. É uma planta. Ai, ai, ai. Viu que pena que é uma planta. Que pena, que pena, que pena. Olha, seguinte. Eu acabei de ter um plano. Eu vou ficar pra esse lado aqui que não tem nenhum pássaro chato. E eu encontrei uma fruta. Será que eu como fruta também? Beleza. Recuperei a minha fome. Isso. Agora eu sou um pássaro não mais faminto. Eita, o que que tá acontecendo? Gente, o que que tá acontecendo? Ah, ah. Voa. Eu caí fora do mapa. Eu acho que você comeu demais. Ficou muito pesado, hein. Exatamente. Eu acho que eu comi demais. Você tem razão, McFly. Eu comi demais. Olha, eu vou desbloquear um novo pássaro por 100 Robux. Vamos desbloquear aqui mais um passarinho pra gente treinar as nossas habilidades. Pessoal, olha. É um pássaro azul. O nome dele é Blue Jay. Eu não sei, cara. O que significa traduzindo Blue Jay. Ahn. Mas, enfim. Ele é bonito. Ele é muito bonito. E é mais rápido também. Olha só. Eu consigo voar muito rápido. E o que que você come? Ah, ah. Ele só come sementes e insetos, no caso. Ele não gosta de peixe. Não gosta de frutas. Só sementes mesmo. É igual o meu. É meio difícil encontrar inseto, hein. É, meio chatinho mesmo encontrar inseto. Eu não gostei disso, não. Eu queria que ele comesse de tudo, sabe. Até madeira. Aí, pelo menos, a gente nunca ia morrer de fome. Mas, agora que eu sou um passarinho, vamos voar o mais alto possível, pessoal. Porque, meu. Se eu fosse um passarinho, eu ia voar. E olhar a natureza aqui, ó. De cima. Olha que bonito, mano. Olha que bonito, né. Isso é o que os passarinhos veem todo dia. Ó. Mano, é muito legal poder ver as coisas de outra maneira, né. Dessa forma, assim. Olhando de cima. Fica ainda mais bonito do que já é a natureza. Olha que legal. Isso no mundo do robótus. Imagina na vida real. Eu mudei de pássaro. Mudei de pássaro. Você mudou de pássaro? Qual pássaro você é agora? Ó, eu tô com um que come fruta, semente e planta. Fruta, semente e planta. Entendi. Eu vou subir no topo dessa árvore. Eu acho que é a maior árvore que tem aqui nessa floresta. Ui, vamos lá aterrissar aqui. Não, não, não. Calma, calma, passarinho. Calma. Bate a asa, bate a asa. Vamos ficar aqui, ó. Aqui tá bom. Aqui já tá bom demais. Dá pra ver tudo desse lugar. E... E será que tem sementes aqui em cima? Até agora eu não encontrei nenhuma semente. E... Vou voar! Uou! Olha só que legal, pessoal. Nossa, mano. Que da hora. Uhul! Uou, 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 uou. Que maneiro, que maneiro, que maneiro. Supimpa demais. Agora faz a curva aqui, ó. Nessa árvore. Eu tô planando com o meu passarinho. Eu até passei de nível. Nível 2 agora com esse pássaro. Acho que eu ganhei mais moedas. Ótimo. Moedas é sempre bem-vindo pra gente desbloquear novos pássaros mais tarde, né? Eu tô ficando com sede. Então eu vou aterrissar aqui, ó. Já peguei um pouco de água. Já recuperei a sede. E vou procurar por... Por insetos agora. Preciso encontrar insetos, McFly. Você tá pela terra aqui? É, eu tô voando aqui pela terra. Em busca de joaninhas. Ou de qualquer tipo de bicho. Mas até agora... Você tá me vendo aqui atrás? Acho que é você aqui, né? Deixa eu ver. É, acho que só... Pera, você é esse pássaro aí? É, chique, hein? Nossa, é bem chique. Cuidado não cair. Cuidado não cair, pessoal. Olha só. Nossa, ele voa de jeito muito estranho. Esse seu pássaro. Nossa, calma. Cadê você? Tá bem aí? Bateu a cabeça? Ah, eu não consigo voar com ele. Calma. Vai lá, McFly. Voa, voa. Tá indo, tá indo. Parabéns. Olha o McFly voando. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Você tem muito o que aprender nessa vida de pássaro. Não é fácil, não. Tá achando que é o quê? Tá achando que é moleza? Não, Ananina, não. Tem que bater a asa mesmo. Quer saber? Eu vou trocar de pássaro mais uma vez, pessoal. Vamos vir aqui em reiniciar. Voltar pro menu. E escolher um novo pássaro. Ah, olha só. Dá pra deixar... Meu, tem muitos modos diferentes. E muitos tipos de pássaro. Olha, tem gavião. Tem coruja até. Dá pra gente ser coruja. Cisnei. Caramba, velho. Que legal, mano. Que legal. Dá pra ser um periquito também. Achei engraçado, meu. Achei engraçado. Vamos ver, ó. Opa. Tá, eu não tenho dinheiro pra desbloquear o periquito. Mas posso tentar desbloquear esse que custa 150. 500 robux? Tá maluco? Só pra ser um passarinho, 500 robux? Ai, ai, ai. Ó, eu encontrei um aqui que é 30 robux. Vou desbloquear ele. Vamos ver qual é. Nem sei qual é. Vai ser surpresa. Ah, é um pássaro bonito. Eu acho que é tipo um sabiá. Além de um sabiá. Não, não tem nada a ver com sabiá. Vamos ver qual que é. Quero testar esse pássaro, pessoal. Acabei de desbloquear com os meus robux. Ó. Meu, que ave bonito. Esse aqui também é amarelo. Legal. Gostei. Parece um louro. Um louro amarelo. Não sei. Não sei o que é para trás. Aqui, eu tô te vendo. Nossa, é legal, hein. É, acho que eu sou o único pássaro amarelo aqui da natureza do Roblox, hein, meu. Ó, gostei de ver. Dá pra voar, dá pra planar. Ele só não é muito rápido. Ele é meio pesadinho, assim. Ele é meio gordo, na verdade. É um passarinho meio gordo, ó. Pra chegar em cima das árvores vai demorar um pouco, eu acho. Mas, enfim, turminha. Essa aventura já tá longa demais. Eu gostei muito desse simulador de vida de pássaro. Acho que o McFly também, né, McFly? A animadora, hein. Ai, não. Ó, dá pra ver que esse é o McFly. Porque é todo atrapalhado. Fica caindo no chão. Vocês viram, né? Vocês viram. Certeza que é o McFly aquele pássaro. Deixa o joinha aí embaixo. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. Me sigam no Instagram que tá aparecendo embaixo da webcam. Fiquem com Deus e tchau!